Olá, a paz de Jesus para todos! Vamos fazer armadilha para capturar mosca branca nas frutifras. Começou a temporada das mangas, das goiabas, das jabuticabas, e aí as moscas aparecem. Vamos usar essas garrafas pet aqui para fazer essas armadilhas. É bem legal, você tem frutifras em casa e tem ataque de mosca branca, não deixe de fazer, porque é muito bom. Porque a mosca, ela contamina as frutas, né? Deixa as frutas cheias de bichos, de coisas, é muito horroroso. É um armadilho simples, barato de fazer. Vamos lá? Eu coloquei aqui um ferro para esquentar, e aí vou fazer pequenos furos redondos nessa garrafa. Aqui dessa partezinha para cima, deixar sempre essa parte de baixo, sem furar, para a gente estar colocando o nosso líquido para fazer essa captura. Se você nunca fez aí, você sofre com esse negócio de mosca branca, aproveita para fazer no período da floração das frutifras, para já ir capturando, para não contaminar os seus frutos. É um jeito fácil, sim, de fazer e super barato, né? Não gasta nada, gasta só o tempo mesmo aqui e a boa vontade para fazer, tá? Vou furar todas essas garrafas, fazer esses furinhos. Vou colocar duas nas frutifras maiores e uma na jabuticaba, que é a frutifra menor. E distribuir essas garrafas aqui no pomar, para que não venha sofrer. O ano passado teve o ataque de mosca branca aqui nas mangas, a gente quase não conseguiu. Só que eu só pego as primeiras, depois, logo em seguida, desse ataque, porque eu não coloquei armadilha, né? Mas esse ano a gente já está cuidando cedo. Vocês estão vendo os buracos aqui? Faz um buraco assim que o dedo a mosca entrar. Ela vai estar passando perto, vai sentir o cheiro do líquido e daí já vai cair aí dentro. Eu vou usar esse suco de laranja aqui, mas você pode estar usando refrigerante de laranja, fanta, suquita. São os melhores líquidos que tem para capturar a mosca branca, é a fanta e a suquita. Mas eu, como não tem acesso aqui a refrigerante, a gente vai fazer com esse suco de laranja também. Estou usando essa marca aqui, mas pode ser qualquer marca aí, sendo o suco de laranja bem docinho e bem cheiroso. É o que importa. Coloquei aqui, vamos dissolver bem o açúcar que tem nesse suco, para a gente estar colocando em nossa garrafa. Gente, se você, alguém tiver por aí ainda, não tiver dado joinha, aproveita para dar esse joinha agora, para fortalecer aí o nosso trabalho. Olha os furinhos na garrafa, é por aqui que as moscas vão passar e cair aí dentro dessa armadilha, tá? Eu já fiz aqui, um ano aí, foi muito sucesso. Ano passado eu não fiz, relaxei, não fiz. E aí voltou a ter ataque de mosca branca nas furtifas. Seria bom se fossem só essas garrafinhas aqui de 600, gente. Mas aqui, como não consumimos refrigerante, consegui achar essas garrafas fora aí, para a gente estar usando. Mas seria bom essas garrafinhas pequenas. Aí eu vou colocar várias, né? Mas não temos, vamos com essa de dornito mesmo, tá? Aqui eu vou amarrar com esse barbante. Eu vou colocar um barbante forte aí, eu vou dobrar isso aqui em dois, para ficar bem mais forte. Porque como vai passar a temporada de resto de seca agora, né? E a chuva, o tempo de chuva, né? Então tem que ser um cordão bem forte, tá? Esse barbante aqui é bem forte. Já usei dele, ficou aí uns dois anos pendurado aí. Ficou tranquilo, tá? Agora, todas as garrafas amarradas, vamos levar nessa armadilha lá para o pomar. Olha, você vai colocar nessas gaia, mangueira, goiabeira, jabuticaba, caju. Caju que ataca mais é as abelhas, né? Mas manga, goiaba, as moscas brancas, ataca mesmo. Então, colocar duas garrafas dessas em cada mangueira, porque de porte grande, né? Se for uma frutífera pequena, você coloca só uma garrafinha dessas de seiscentos, já é o suficiente. Provavelmente, essas moscas, elas vão começar daqui mais ou menos uns quinze, dez a quinze dias, elas vão começar a aparecer. Porque como a manga está tudo florida, ó, eu coloquei aquela menorzinha que eu tinha, aqui no meu pé de jabuticaba, porque as moscas atacam também, tá? E essa garrafa pendurada aí já ajuda até para espantar passarinho também, que é outro bichinho danado para estar furando as frutas, né? Ó, coloquei aqui as garrafas nas gaia da manga, nessas gaia mais baixa. Você vê que a mangueira já está florida, já tem até alguns cachos de flor aí, já tem até as frutinhas pequenininhas. Então, é importante a gente colocar nesse período aqui agora, ó, quando as frutas já começam a nascer, você já vai prevenindo, porque se for aparecendo alguma, já vai caindo na armadilha e já vai evitar de estragar as frutas do seu pomar, certo? Então, é isso, eu espero que muitos de vocês tenham gostado. Talvez daqui a um mês, mais ou menos, essa garrafa aí já tem bastante música dentro. E eu vou gravar outro vídeo no dia, quando as frutas já estiverem madurando, quando as músicas já começando a querer atacar. E aí eu gravo um vídeo para mostrar para vocês, olha como é que está a florada aqui da manga, está muito bonito, né? Então, é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado.